Canal Forró do Norte com Andresson Cardoso Grita Feliz ao Gritão Forró do Norte com Andresson Bravo! Baca, negão Se correr o bicho pega E se ficar o bicho come Bora, bora Recuperação vira pra caradura E liga o paredão e bota pra adorar Pra ser pães e mil nem o réu pode tocar E liga o paredão e bota pra adorar Pra ser pães e mil nem o réu pode tocar Quarenta, corneta, doze, supão Quarenta bateria, meu carro tava no chão Quarenta, corneta, doze, supão Quarenta bateria, meu carro tava no chão Se teve a pesada, quando eu descei até de me divertir Quando me denunciaram, aí a pleboizada me disse assim Para de tocar, para de tocar, que os homens vêm aí Vê que os homens vêm aí Vê que os homens vêm aí Para de tocar, não para de tocar, não para de tocar, não para de tocar A população, eu não te falei que eu não queria som alto aqui no Bebite. Tudo bem, a gente vai baixar o som. A gente não vai baixar o som? Guerreiro, faz uma revista aí, pessoal. Calma, meu patrão, não precisa nada disso. Tá tudo regular aí? Tá tudo bem, a moçada só tá curtindo aqui numa boa. Tá bom, Guerreiro? Vamos liberar o som? Vamos fazer uma ronda aqui próximo. Se eu passar e ver o som alto, eu vou prender todo mundo. Beleza, tá tranquilo, a gente vai parar por aqui. Tá tudo liberado. Sando o som, negão! Que os homens foi embora, Luciano! Mas liga o paredal, bota batoná. Pra ser feliz e brudei o réu, pode só. Bota, bota o paredal, bota o paredal. Pra ser feliz e brudei o réu, pode só. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma, na mão. E liga o paredal, bota batoná. Pra ser feliz e brudei o réu, pode só. E liga o paredal, bota batoná. Pra ser feliz e brudei o réu, pode só. Quarenta coneta, todo isso pão. Quarenta bateria, meu carro tava no chão. Quarenta coneta, todo isso pão. Quarenta bateria, meu carro tava no chão. Chutei-lhe a mãozada, eu deixei até ele me divertir. Quando me denunciaram, aí a plebousada me disse... Que o som vem, aí! Para te, todai, para te, todai. Que que os homi vem, aí! Para te, todai, para te, todai. Que os homi vem, aí! Para te, todai, para te, todai. Quando ele restante... Quarenta feliz,And aí, um gridão. Agora testa os agudos aí pra mim, Nassã Testos grave aí, Juri Agora traz o meu carro aqui, papai Vai que os homens foram embora E liga o paredão E liga o paredão E bota pra dorar E pota pra dorar E dá feliz ao Gritão Agora vamos cantar comigo, bora Meu Bilal marca a hora quando quer fazer amor Faz a religião O ponteiro tem Aí ela briga Beijão no reggae do legal Eu saio pra rua Só de imaginar Tem o quê? Todo sobe e desce, maravilha Na rua Todo sobe e desce Na rua o mudeiro sobe Quem tá feliz ao Gritão E caspoteiro desce Joga pra cima, bora Meu Bilal marca a hora quando quer ouvir Ponteiro desce Só das seis e meia Aí ela briga Tanta macharia Beijão e arroz E dá uma agonia Saiu pra rua Poupa a putaria Só de imaginar tem o quê? Diga lá Ele marca Todo sobe e desce É na rua o mudeiro sobe Vem legal Todo sobe e desce Todo sobe e desce É na rua o mudeiro sobe E caspoteiro desce Boa Zezinha Diret de Tampicoque Batou no Brasil Serra Brivaca, pai Meu Bilal marca a hora quando quer fazer Não vou Ponteiro desce Só das seis e meia Aí ela briga Beijão e arroz E dá uma agonia Eu saio pra rua Poupa a putaria Só de imaginar tem o quê? Todo sobe e desce É na rua o mudeiro sobe E caspoteiro desce É todo sobe e desce É na rua o mudeiro sobe E caspoteiro desce É na rua o mudeiro sobe e desce É na rua o mudeiro sobe e desce É na rua o mudeiro sobe e desce Em vez de dar e desce É na rua o mudeiro sobe e desce É na rua o mudeiro sobe e desce É na rua o mudeiro sobe e desce Vou botar a pressão Vou botar a pressão Vou botar a pressão Vou botar a pressão A galera vai lendo o norte do Brasil Oh, bração legal! Não sou mulher pra casar Pra ti eu sou baladeira E se quiser me ganhar Tem que bancar na cadeira Vou te levar pro forró Dançar de beija, doidão Se eu te pegar, garotão Olha o que eu faço contigo, papai Te deixo de quatro e vou morar Vou botar a pressão Pego de jeito, vou botar a pressão Vou botar a pressão Te pego de jeito, vou botar a pressão Vou botar a pressão Vou botar a pressão Pego de jeito, vou botar a pressão Bota a pressão, vou botar a pressão Te pego de jeito, vou botar a pressão Vou botar a pressão, vou botar a pressão Oh, casal amigão! Quero uma mulher Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Quero uma mulher, quero uma mulher Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Eu disse que quero uma mulher Eu disse que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé A mulher tem que ser bonita e carinhosa Que a nossa aí dengosa Pode ser danadinha, do sapo apimentado Lourou moreninha, do corpo broseado A mulher tem que ser bonita e carinhosa Charmosa e dengosa, mas eu que já não é Pode ser danadinha, do sapo apimentado Loura, assim vai Quero uma mulher Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Quero uma mulher, quero uma mulher Eu disse que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Eu disse que quero uma mulher Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Quero uma mulher, quero uma mulher Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé A mulher se aumenta O homem não aguenta Ele se arrebenta Troca de mulher Porque o homem pressionado Fica desvantelado Pera, cabra, safado Entra logo, mulher A mulher se aumenta O homem não aguenta Ele se arrebenta Troca de mulher Porque o homem... E aí, papai Fica desvantelado Pera, cabra, safado Entra logo, assim vai Quero uma... Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Quero uma mulher, quero uma mulher Eu disse que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Quero uma mulher, uma mulher Que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Quero uma mulher, quero uma mulher Eu disse que me dê carinho, mas eu peguei no meu pé Maravilha, legal Olha o pingão Eu quero ouvir a galera cantando sucesso comigo aqui, hein Todo mundo conhece Beber, dançar, curtir E aí Beber, dançar, curtir E sair Quem é forrozeiro Quem é forrozeiro, bota a mão em cima aí Só quer se divertir Bora, pé de chumbo Olha bebê, cachaça é a minha profissão Gosta de forró, é dom de curtição Mulher pra mim tem que ser loura de primeira Se for morena, a gente leva pra zoeira Beber, cachaça é a minha profissão Gosta de forró, é dom de curtição Mulher pra mim tem que ser loura de primeira Se for morena, a gente leva pra zoeira Eu gosto de cachaça, cerveja e mandalação Gosto de rede, burro, conhaque e alcatrão Eu gosto de cachaça, cerveja e mandalação Quem é forrozeiro Só vive de copo E aí Beber Quem é forrozeiro, gosta de farriar Beber, dançar, curtir E sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Beber, dançar, curtir E doar Quem é forrozeiro, gosta de farriar Beber, dançar, curtir E sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Te digo no saco, sem bota pressão, negão Se for morena, a gente leva pra zoeira Eu gosto de cachaça, cerveja e mandalação Gosto de rede, burro, conhaque e alcatrão Eu gosto de cachaça, cerveja e mandalação Quem é forrozeiro, levanta a mão Só vive de copo Só vive de copo Beber, dançar, curtir E doar Quem é forrozeiro, gosta de farriar Beber, dançar, curtir E sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Beber, dançar, curtir E curtir E zoar Quem é forrozeiro, gosta de farriar Beber, dançar, curtir E sair Quem é forrozeiro, só quer se divertir Joga a mãozinha pra cima Geraldo, que bate na palma da mão comigo Vai ficar bonito Pra me botar no DVD Ui! Aplausos E ㅋㅋㅋㅋ E Essence Não tem me botar no DVD E irá E ache Que bate na palma da mão Que bate na palma da mão Que bate na palma da mão E a merda 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 Eira E a merda E br Cerca Homem é que nem chiclete Você masca, tira o bolso, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Homem é que nem chiclete Você masca, tira o bolso, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Sem bola, mulherada! Homem é que nem chiclete Você masca, tira o bolso, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Homem é que nem chiclete Você masca, tira o bolso, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Ô rosa ruim, cheia de defeitos Ainda quer ter direitos Ainda quer mandar De madrugada, cheio de desculpa Ô bicho, filho da mãe, treinado pra me enganar Ô raça, cheia de defeitos, ainda que tenha direitos Ainda quer mandar, de madrugada, cheio de desculpa Ô bicho, filho da mãe, treinado pra me enganar Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Ô bicho, filho da mãe, treinado pra me enganar Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Se você arruma outro, ele vai chorar Pede pra não ir embora, pede pra não me deixar Daí pra frente, todo dia liga Sempre golzinho, lhe pedindo pra ligar Se você arruma outro, ele vai chorar Pede pra não ir embora, pede pra não me deixar Daí pra frente, todo dia liga Sempre golzinho, lhe pedindo pra ligar Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Comi aqui no chiclete, você masca, tira o gosto, joga e pisa Ainda gruda no teu pé Cheguei Se Deus te der coragem pra ser amor de mais Porque vontade eu tenho, vontade eu tenho de namorar com você Se Deus te der coragem pra ser amor de mais Porque vontade eu tenho, vontade eu tenho de namorar com você E por você, eu fico louco Se eu pogô, pogô, pogô Pudesse namorar A gente ia, pogô, 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 fugi Depois eu ia com cocô, com cocô, com tocô, com cocô Começaram a gritar Que eu tô, 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 tô Namorando Eu tô, 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 tá De faterão, de fasones! Eu tô, 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 tô na 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 nam namorando Eu tô, 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 tô na 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 nam nam namorando Faz tempo exigado que eu Creedia bom partition, eu acho que hoje tá o negócio 走了 Isso Fourrozão Bravo Se Deus te der coragem vai ser amor demais Vontade eu tenho, vontade eu tenho de namorar com você Se Deus te der coragem vai ser amor demais Porque vontade eu tenho, vontade eu tenho de namorar com você E quando eu cheio, pipi, 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 pipi Eu fico louca Se eu toco, 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 toco Eu tô, 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 Se Deus te der coragem, vai ser calor demais Porque vontade eu tenho vontade eu tenho de namorar com você Se Deus te der coragem, vai ser amor demais Porque vontade eu tenho vontade eu tenho de namorar com você E por você, eu fico louco Se eu pudesse namorar A gente ia fufufu Fugir Depois eu ia Cococó, 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 Cococó Começar a gritar Eu tô, 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 tô Namorando Brincadeirinha Namorando Eu tô, 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 tô Namorando Eu tô, 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 tá, na, 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 namorando Porra, senhor! Porra, senhor! Caridão, Brasil! Porra, 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 porra! Faz tu, tô, tô, tá, ver se eu te ver Prepara a sensão, vai depois de porra, 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 porra Me ama, me ama E tome amor, e tome amor de te amar Te quero, te quero, te quero, te quero Olha, eu te quero, eu quero, eu quero Me ama, me ama, me ama E tome amor, e tome amor Pare, 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 te, te, te Meu coração só vai de pós por você Pare, pare, te, te, te Meu coração só vai de pós por você Pare, pare, te, 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 te Prepara a sua salvagem forte por você Prepara a sua salvagem forte Feita a sua presença, é rabo de vaca É de Manaus, o ator do Brasil, legal Pé de chumbo? Mostra como é que o coração bate no shot de Manaus aí pra todo o Brasil Faz tudo, toda vez que te ver Prepara a sua salvagem forte por você E por favor, amor, não me faz sofrer Eu vou ficar parei que te ter Faz tudo, toda vez que te ver E agora sou só mais de fã Por favor, amor, não me faz sofrer Eu vou ficar parei que te ter Olha, eu te quero, te quero, te quero, te quero Te quero, ah, 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 me ama, me ama, me ama, me ama E tome amor, e tome amor de quem te ama Te quero, te quero, te quero, te quero Olha, eu te quero, 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 quero Me ama, me ama, me ama, me ama E tome amor, e tome amor de quem te ama Pare que te te, pare que te te, meu coração só bate forte por você Pare que te te, pare que te te, meu coração só bate forte por você Gostei dessa policial Rabo de Vaca Comprei um alambique pra não deixar faltar mer Comprei uma porrada e muntei um gabaré Tem ganga escutada que sabe falar francês Tem ganga americana que geme falando inglês Comprei um alambique pra não deixar faltar mer Comprei uma porrada e muntei um gabaré Tem ganga escutada que sabe falar francês Tem ganga americana que geme É o gemidinho da quenguinha estrangeira Mas se preferir tem a quenga brasileira Esse gemidinho é gostoso até demais Coma mais um mês se ninguém geme e ninguém faz Comprei um alambique pra não deixar patané Comprei uma pousada e botei um cabaré Pequenga estudada que sabe falar francês Pequenga americana que geme falando inglês Comprei um alambique pra não deixar patané Comprei uma pousada e botei um cabaré Pequenga estudada que sabe Pequenga americana que geme, geme, né? O yes, o yes, o yes, o yes É o gemidinho da quenguinha estrangeira O yes, o yes, o yes, o yes Mas se preferir tem a quenga brasileira Ai, 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 ai Esse gemidinho é gostoso até demais Ai, 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 ai É o gemidinho da quenguinha estrangeira O yes, o yes, o yes, o yes Mas se preferir tem a quenga brasileira Ai, 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 ai Esse gemidinho é gostoso até demais Ai, 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 ai Coma mais um mês se ninguém geme e ninguém faz Isso é rabo de rock Isso é rabo de rock Isso é rabo de rock E daí, você me deixou Mas o dia passou e o mundo não parou Tô aqui Confesso, fracrigei Quanto tempo chorei Só dançava e o quanto eu sofri Mas eu fui me humilhar Te pedi pra voltar O que você está fazendo aqui Se ainda não me quer Não sai no meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser parriar Toma toda a zumbá Sair pra namorar Quem é que tem? Foi você que falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser parriar Sair com toda a lua Sair com toda a bomba Quem é que tem? Foi você que falou Que a paixão acabou Quem me lembra Eu não sou de ninguém Sem Zezinho na corda Ó, a torre presta Bora, meu parceiro, Zezinho E daí Que você me deixou Mas o dia passou E o mundo não parou Tô aqui Confesso, fracrigei Quanto tempo chorei Só Deus sabe O quanto eu sofri Mas eu fui me humilhar, te pedi pra votar E você está fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser parriar, tomar todas no bar Sair pra namorar, quem é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembre, eu não sou de ninguém Se eu quiser parriar, tomar todas no bar Sair pra namorar, quem é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Essa parte é que eu mais gosto Se eu quiser parriar, tomar todas no bar Vem sair pra namorar E foi você que falou que a paixão acabou Pra ficar melhor assim agora Se eu quiser parriar, sair pra namorar E foi você que falou Que eu me lembre, eu não sou de ninguém Maravilha, mana É de Manaus pra todo o Brasil, legal Que tá gostando, dá um gritão aí pro papai, vá Pra se apaixonar, negão Pra beijar na boca, tá liberado Fui enganada Fui enganada Pelo mesmo homem que te ofereceu as flores do deserto Ainda teve a cara de pau Ainda teve a cara de pau de me impedir o tempo Amor de mentira Eu sei de tudo Você não sabe da vista a metade do que ele fez comigo Ainda veio com a proposta Ainda sente pra ficar contigo Eu não merecia Duas paixões que eu não pude separar Como a lua que não abandona o mar São dois amores que ficaram de uma vez no meu peito Sem amor não dá Como as duas não aceito Vai ter que escolher Esse areia não tem mais jeito Não vou suportar Viver com uma sem a outra se não dá Fui enganada Pelo mesmo homem que te ofereceu as flores do deserto Ainda teve a cara de pau de me impedir o tempo Amor de mentira Eu sei de tudo Você não sabe da vista a metade do que ele fez comigo Ainda veio com a proposta invencente pra ficar contigo Eu não merecia Duas paixões que eu não pude separar Como a lua que não abandona o mar São dois amores que ficaram de uma vez no meu peito Sem amor não dá Com as duas não aceito Vai ter que escolher Esse areia não tem mais jeito Não vou suportar Não vou suportar Viver com uma sem a outra se não dá Sem amor não dá Com as duas não aceito Vai ter que escolher Esse areia não tem mais jeito Não vou suportar Viver com uma sem a outra se não dá Viver com uma sem a outra se não dá Ou não dá Foi enganada Maravilhoso Quem gostou pode dar um gritão E se é pra continuar falando de amor A bronca agora é com o Jardelzão Obrigado, Edie Dixon Uma salva de palmas pra Edie, por favor Está linda Isso aqui a moçada conhece Quer ver? O amor E no meu peito fez sua morada Por amor, por amor E o quê? Eu descei A minha vida A minha vida Não é cinema Ou cenas de novela Não é não É amor É amor O amor é o que eu sinto por vocês O amor é o que eu sinto por vocês O amor é o que eu sinto por vocês O amor é o que eu sinto por vocês Maravilha O nome dela é Dico no sax O pai da Júlia Se é pra falar de amor O nome da banda é Rabo de Vaca e do cantor Por amor, eu viro o mundo de ponta cabeça Meu coração nem um minuto deixa de pensar em você Por amor, faz mil loucuras no meu coração Que não conhece o que é solidão Por amor, por amor Por amor E tudo que Jardel precisa é felicidade sem fim Volta Adriele pra casa, volta um pedaço de mim O amor, quando ele chega a senhora marcada E no meu peito fez sua morada Por amor, por amor Eu deixei a minha vida pra viver a dela Não é cinema, cenas e novela É amor, é amor Eu sinto por ela Por amor, eu viro o mundo de ponta cabeça Meu coração nem um minuto deixa de pensar em você Eu descei Por amor, por amor Por amor, por amor Oh, paixão E tudo que Jardel precisa É felicidade sem fim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim É amor, é amor É amor, é amor Eu sinto por vocês Eu sinto Por ela Oh, yes My friend My friend Não Não pode ser ela Será que é ela? Ela é Pela diva E aí, seu safado pilantra Covarde Covarde Eu passo o dia trabalhando Tô cansado Olha minha mão Toda cortada de ticajar aqui Pra dar o melhor pra ti E tu fica me botando o chipre Com o Zé da Laranjeira Tu tá pensando que eu sou o quê, Dalziza? Safada sem vergonha Rei do gado não Puxa o reggae, pai de chumbo Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Te tratei com respeito, mas você só deu uma cara Te peguei com o outro, só rapariga safada E tá gostando da um gritão aí? É muito ruim amar e não ser amado Puxa o fone, Zézinho Cerrado devagar Ao vivo De Manaus pra todo o Brasil Na pressão Baila, morina Baila, mora Eita, pressão Você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Te tratei com respeito, mas você só deu uma cara Te peguei com o outro, só rapariga safada Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Te tratei com respeito, mas você só deu uma cara Eu te peguei com o outro, só rapariga safada Eu sou homem direito, eu sou trabalhador Eu ganho meu dinheiro que você me pede, eu dou Eu não aguento mais, foi muita sacanagem Foi muita fuleiragem o que você me aprontou Mas olha só, bandida Sei o que fazer Hoje eu vou beber e vou dormir no cabaré Vou sair de casa e arrumar Eu posso na lição, né? Eu posso? Quasquenga Um, dois, três Que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Se tratei com respeito, mas você só deu uma cara Te peguei com o outro, só rapariga safada Filma a cara dessa maior elementa, filma Olha a cara dela, ó Tem uma cara de santinha, né? Ui! Mas antes disso, vai lá comigo, eu gosto, vai lá Aquela que eu gosto Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Se tratei com respeito, mas você só deu uma cara Te peguei com o outro, só rapariga safada Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Se tratei com respeito, mas você só deu uma cara Te peguei, não quero conversar contigo Eu sou homem direito, eu sou trabalhador Eu ganho meu dinheiro, que você me pede, eu dou Eu não aguento mais, foi muita sacanagem Foi muita fuleiragem, o que você Vou te bater de cinto, já sei o que fazer Hoje eu vou beber e vou dormir no cabaré Vou gastar meu dinheiro Quasquenga Que você não vale nada Hoje eu descobri que você Te peguei com o outro, não chora que você não presta Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Te tratei com respeito, mas você só deu uma gada Te peguei com o outro, sua rapariga safada Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Te tratei com respeito, mas você só deu uma gada Se peguei com o outro, não chora que eu vou te bater de novo Isso é rabo de vaca Eu descobri que você não vale nada Te tratei com respeito, mas você só deu Eita pressão, puxa o fone, Zezinho Você tá pensando que eu sou quem? Tá pensando que eu sou quem? É você machucar meu coração assim Vai pensando que vai sair sem levar nem uma merenda, né? Ah! Você não presta, por isso você vai pegar a sua merenda Eu bato! Oi! Tô na balada, tô com a mulherada Todo mundo tá dançando, você não tá com nada Tô na balada, tô com a mulherada Todo mundo tá dançando e você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, vou me divertir Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, eu vou me divertir O disco tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite, todo mundo se beijando Depois da meia-noite, todo mundo se beijando Tô na balada, eu tô com a mulherada Todo mundo tá dançando e você não tá com nada Tô na balada, tô com a mulherada Todo mundo tá dançando e você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, vou me divertir O disco tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite, todo mundo se beijando O disco tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite Todo mundo se beijando Eu tô Eu tô Eu tô é na balada Com a mulherada Com a mulherada Todo mundo tá dançando Você não tá vendo, pegaram, vem Eu tô é na balada Eu tô com a mulherada E todo mundo tá dançando e você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, vou me divertir Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, vou me divertir O disco tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite, todo mundo se beijando O disco tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite Todo mundo se... Não pare não, não pare não, não pare não O balanço da saponada me deixa no... Isso é sucesso, não é? Não pare não, não pare não, não pare não Mas o balanço da saponada me deixa no doidão Não pare não, não pare não, não pare não O balanço da saponada me deixa no doidão Não pare não, não pare não O balanço da saponada me deixa no doidão Balanço da morena, balanço do negão Swing da loria que me deixa doidão Quero ver a batucada, ação da multidão Por onde a gente vai, no balançado do negamento Não pare não, não pare não, não pare não Balaçudaça, pô, nada me deixa no doidão Não pare não, não pare não, não pare não Olha o balanço daça, pô, nada me deixa no doidão César Zina Cordeão, direto da pipoca, batalha o Brasil Não pare não, não pare não, não pare não Balaçudaça, pô, nada me deixa no doidão Não pare não, não pare não, não pare não Olha o balanço daça, pô, nada me deixa no doidão Danço na beira da praia, balanço na maré Beba a noite inteira, rodeado de mulher Essa é a mistura, é a onda do povão É a pesadinha, o balançado do negão Não pare não, não pare não O balanço daça, pô, nada me deixa no doidão Não pare não, não pare não, não pare não O balanço daça, pô, nada me deixa no doidão Não pare não, não pare não, não pare não O balanço daça, pô, nada me deixa no doidão E no balançado da safona, legal Quem tá gostando, não gritou? Ô, pressa, amigão! É rápido de vaga pra você, batendo sucesso, amigão! Meu herói, que chegou pra mim sonar da solidão Não vou fazer sem esse teu amor Destrua meu coração Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Da solidão Meu herói Meu herói, que chegou a mim sonar da solidão Não vou fazer sem esse teu amor Destrua meu coração Meu herói As cores, não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Nem do clipe romântico Só do filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar A terra A terra conta Com você Oh, coxa, amigão! Isso é uma nossa E ropa de vaca! Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mar Da solidão Meu herói Chegou com essa carinha de anjo Na solidão Não vou fazer sem esse teu amor Destrua meu coração Meu herói As cores, não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Vem do clipe romântico Só do filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar É a conta Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a conta Com você Solta a voz e canta apaixonado comigo Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procuro outro alguém que mereça Cerrado de vaca mais apaixonado que nunca Por que você me deixa tão solto? Vou pedindo a cabeça se estou longe de ti Eu fico revirando o passado Tudo tá atrasado sem você por aqui Me vejo no sentido de dizer Estou a dois passos, posso colocar em ti E cara, cara, entender Meu mundo girando só em torno de ti Desou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Desou digitais em mim Procuro outro alguém que mereça Desou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Desou digitais em mim Procuro outro alguém que mereça Por que você me deixa tão solto? Vou pedindo a cabeça se estou longe Longe de ti Eu fico revirando o passado Tudo tá atrasado sem você por aqui Me vejo no sentido de dizer Estou a dois passos, posso colocar em ti E cara, cara, entender Meu mundo girando só em torno de ti Desou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Desou digitais em mim Procuro outro alguém que mereça Desou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Desou digitais em mim Procuro outro alguém que mereça Desou digitais em mim Se hoje eu te liguei 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 Procuro outro alguém que mereça Cerramos de vaca de Manaus pra todo o Brasil Quem tá apaixonado joga a mãozinha em cima aí comigo Eita coração Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta gatinha me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Sabe por que eu tô assim, gente? Tomei um chip semana passada Ontem ela me botou pra fora de casa E eu falei sabe o que pra ela? Sabe o que? Eu vou beber A minha vida, né, bebê? Bebo pra dormir e acordo pra beber Eu vou beber A minha vida é beber Eu vou beber E acordo pra beber Eu vou beber A minha vida é beber Bebo pra dormir e acordo pra beber Eu vou beber A minha vida é beber Bebo pra dormir e acordo pra beber Eu sou raparigueiro Eu sou bonequeiro Eu não tô nem aí Eu bebo com o meu dinheiro Eu sou raparigueiro Eu bebo com o meu dinheiro Eu bebo com o meu dinheiro Eu bebo com meus amigos Eu bebo com uma mulher Pode botar na mesa Eu tomo o que tiver Um espelho Cachaça com limão Eu tomo cerecheira Até conhaqueiro Eu vou beber A minha vida é beber Eu bebo pra dormir e acordo pra beber Eu vou beber Eu bebo pra dormir e acordo pra beber Eu sou raparigueiro Eu sou bonequeiro Eu não tô nem aí Eu bebo com o meu dinheiro Eu bebo com o meu dinheiro Eu não tô nem aí Eu bebo com o meu dinheiro Eu bebo com meus amigos Eu bebo com uma mulher Pode botar na mesa Eu tomo o que tiver Eu vou beber, a minha vida é bebê Eu vou beber, a minha vida é bebê Isso é ramo de rock Forroção Eu ouvi A minha mulher gritou Tomuga O carro que eu te dei parece mais um cudeiro Acorda para os bichinhos e raparigueiros A minha mulher gritou, tá pelo frio Tu nunca fica bom, cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei parece mais um cudeiro Acorda para os bichinhos e raparigueiros Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Eu pego a mulherada e a gente se bagaça Pode botar cana, não pode ir na capaça Eu vou beber remédio Tem que ir, vou acompanhar Querem me acabar com umas quêndia na cachaça Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Sucesso, rabo de rock Bia Boa, Cezinho Diretamente de Tati Poca Bia O nome dele é Cezinho Tá comigo Eu não vi A minha mulher gritou O carro que eu te dei Parece mais um fudeiro Acorda pra cuspe xiqui e raparigueiro A minha mulher gritou Tenta bebo, tenta bebo Tu nunca fica bom O chaceiro, chaceiro O carro que eu te dei Parece mais um fudeiro Acorda pra cuspe xiqui e raparigueiro Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Aonde? Ai, 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 mulher Se fosse pra ficar bom Toma barremédio Tá pensando que eu sou feliz, né? Aonde? Tem que tomar um Eu pego a mulherada E a gente se pagaça Pode botar cana Não pode ir na cabaça Não vou beber remédio E que me desgraça Querem me acabar Com as que engana a cachaça Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Ai, 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 mulher Tu é um tédio se fosse pra ficar bom Toma barremédio Porra o pé E vai, cabelhão Rabo de vagar E lá vem mais um sucesso Porra o pé, cabelhão Bora, figão Bora, figão É o seguinte, ó Eu quero ouvir a galera cantar essa música comigo aqui Eu sei que vocês já conhecem Mas eu quero apresentá-la pra todo o Brasil Porque lá fora ninguém ainda conhece E essa aqui é a estourada Mas eu quero bem forte Pra me botar no DVD Tá bom, gostosas? Janego! Nem que eu vá parar porrada Eu quero ouvir essa galera Hoje eu tô com ele Hoje eu tô com ele Hoje aqui desse forró Quero dançar com você Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Pode ser melhor Fiquei tão empolgado que eu quero melhor Pode ser? Pode ser melhor? Pra gente botar no DVD Pra ficar bonito lá fora Bora, bora Janego! De novo, vira! Nem que eu vá parar porrada Eu quero ouvir minha galera Hoje eu tô com ele 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 Quem tá feliz, não gritou? Poxa, Zezinho! Cerrado de vaca Baira, gostosa, baira E aí? Nem que eu vá Bota pra moer Bota pra moer Coisa aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra moer Bota pra moer Nem que eu vá parar porrada Mas eu brinco com você Bota pra moer Bota pra moer Coisa aqui desse forró Quero dançar com você Bota pra moer Bota pra moer Eu sou raparigueiro, pireteiro, porrozeiro Hoje eu quero botar pra moer Quero você na minha Pra ser minha rainha A noite toda quero dançar com você Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Vou te conquistar E tome Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Eu vou Quero ver se você Estou afindado ou não E aí? Nem que eu vá Nem que eu vá parar porrada Mas eu brinco com você Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Nem que eu vá parar porrada Mas eu brinco com você Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra moer Bota lá Puxa, Zezinho Assim, ó Cerrado de vaga de Manaus Pra todo o Brasil, hein E não confunda Não, Barberte Nem Bota pra moer Bota pra moer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra moer Bota pra moer Vem eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra moer Bota pra moer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra moer Bota pra moer Eu sou raparigueiro Biriteiro, forrozeiro Hoje eu quero Bota pra moer Quero você na minha Pra ser minha rainha A noite toda Quero dançar com você Por isso eu já falei Já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Vou te conquistar Então me love, love, love Sem parar Por isso eu já falei Eu já me decidi Desse forró Eu não saio só daqui Vou te fazer mulher Eu vou te conquistar Isso é rabo de vaga Ninguém vai parar porrada Bota pra moer Bota pra moer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra moer Bota pra moer Ninguém vai parar porrada Mas eu fico com você Bota pra moer Bota pra moer Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra moer Eu disse Bota pra moer Cerrado de vaga Com pressão mamãe Simbola mulherada Simbola mulherada A onda agora é súmica Bota pra moer Simbola manão Bota pra moer 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 Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar, termina o teu meu bem Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar, termina o teu meu bem Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar, termina o teu meu bem Bora ficar! Bora, Dias! Bora, bora de ficar, meu bem Mostra pro Brasil nosso forró sensual Bora, pessoal! Gosto de zoeira, de banaração Gosto de ser sozinho, compromisso não Gosto de forró, de baragada Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar Gosto de zoeira, de banaração Gosto de ser sozinho, compromisso não Gosto de forró, de baragada Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar Gosto de beijar, de fazer amor Mas não gosto de dizer pra onde que eu vou Pois eu sei mulher, em todo canto tem Por isso, macharada Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar Termina o teu meu bem Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar Termina o teu meu bem Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar Termina o teu meu bem Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aonde eu sou ficar Termina o teu meu bem Gosto de beijar, de fazer amor Mas não gosto de dizer pra onde que eu vou Pois eu sei, mulher, que todo canto tem Por isso uma charada Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém A onda é só ficar, termina o tchau, meu bem Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém A onda é só ficar, termina o tchau, meu bem Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém A onda é só ficar, termina o tchau, meu bem Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém A onda é só, bora, rock! Serra Bonivaca ao vivo! Ninguém é de ninguém Mais um sucesso aí Para seguir Para seguir Boa noite Vira bem Me perdoa o amor Todo esse meu ciúme te alcançou de mim Tô sofrendo Não me deixe assim Eu estou tão só Desprezada do som e eu pelo teu amor Eu sei que errei Me diz que nunca errou Não dá mais certo não Eu te dei a derradeira e a última chance Você desperdiçou Foi você que vacilou Não dá mais certo não Tanta crise de ciúme e ninguém quer por perto Hoje não há paixão Não há amor que dê certo Vem me fazer feliz Vem me dar todo teu carinho Me faz sentir mulher Só pra te amar Vou e gritar o que vier Eu já falei nunca mais Me prometeu que ia mudar Acreditei em você Por você não pensar Seu corpo vai padecer Eu sinto a falta É do teu corpo É do teu beijo Não faz assim Não faz assim Porque eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Meu bem de imploro Volta pra mim Oh, Chiqui É, você busca logo Com o menino da paz Da rabo de vaca Volta pra mim Depois eu digo o nome do homem É Eu vou ser rejeitado Eu não lembro a multidão É, não E a homenagem do Sinéia Com o santo provedor Me perdoa o amor Todo esse meu diúme Te amou só de mim Tô sofrendo Por a paz Desde assim Eu estou tão só De cesar a tua carente Pelo teu amor Eu sei que errei Diz que nunca errou Não dá mais certo não Retirei a derradeira E a última chance Você desperdiçou Foi você quem vacinou Não dá mais certo não Tanta crise de ciúme Ninguém quer com o vento Pois não há paixão Não há amor que dê certo Vem me fazer feliz Vem me dar todo teu carinho Me fazer te morder Só pra te amar Vou enfrentar o que vier Eu já falei nunca mais Te prometeu que ia mudar Acreditei em você Com você não pensar Seu corpo vai padecer Eu sinto a falta É do teu corpo É do teu beijo Não faz assim Não faz assim Porque eu te adoro Eu tanto choro Meu bem te imploro Vou dar pra mim Eu sinto a falta É do teu corpo É do teu corpo É do teu beijo Não faz assim Não faz assim Porque eu te adoro Eu tanto choro Meu bem te imploro Vou dar pra mim Tá bom Eu tô tentando Oh, Robson Eu Rabo Eu quero ir pra rodinha Eu quero ir pra rodinha Eu tô bebendo E tu me chama Deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana Eu não sei se tu me ama Eu tô bebendo E tu me chama Deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana Eu não sei se tu me ama Eu vou ficar Aqui no bar, eu vou viver Até cair, eita, volta pra casa Eu volto já, aqui no bar Eu não vou discutir Eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana, deixa eu tomar cana Não sei se tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama Baila gostosa Mas eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana, deixa eu tomar cana Não sei se tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana Você vai se afogar no copo de cachaça Foi um mal-entendido, acho que é de graça Por causa de um amigo, tá querendo me enganar Hoje eu vou sair com o jardim alegão Pra gente conversar Tô bebendo e tu me chama Pra nossa cama Pra nossa cama eu sei que tu me ama Tô bebendo e tu me chama Isso é nossa cama Vem pra nossa cama eu sei que tu me ama Tá bebendo e tu me chama Pra nossa cama Pra nossa cama eu sei que tu me ama Tô bebendo e tu me chama Vem pra nossa cama Vem pra nossa cama Eu sei que tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana Não sei se tu me ama Tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana Eu não sei se tu me ama Eu vou ficar Aqui no bar Eu vou beber Até cair Volta pra casa Eu volto já Aqui no bar Eu não vou discutir Eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana Não sei se tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana Não sei se eu tô bebendo e tu me chama Deixa eu tomar gana, não sei se tu me ama Deixa eu tomar gana, deixa eu tomar gana Eu não sei Você vai se afogar Com o papo de caçar, já foi um bom entendido Se vender de graça, por causa do teu amigo Tá querendo me enganar Hoje eu vou sair com o Chiquinho Pra gente conversar Tá bebendo, então me chama Pra nossa cama, pra nossa cama Eu sei que tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama Vem pra nossa cama, eu sei Tô bebendo e tu me chama Tu me chama Eu sei que tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama Vem pra nossa cama, pra nossa cama Eu sei que tu me ama É de Manaus, portão do Brasil Eita manhã Não pressa aí do corfundo não Bora, Vigão Agora Vem pra nossa cama, eu sei que tu me ama Vem pra nossa cama, eu sei que tu me ama Vem pra nossa cama, eu sei que tu me ama Vem pra nossa cama, eu sei que tu me ama Vem pra nossa cama, eu sei que tu me ama Mãozinho em cima passando energia positiva Pra gente fechar com chave de ouro Eu sou o Playboy, sou o pegador Pare da alta e só E não discute com o meu sol Quando eu boto com a pisaria pode ser mais alto aí Sou o Playboy, sou o pegador E no meu pare da alta e só E não discute com o meu sol Quando eu boto com a pisaria a galera engoida Faz barulho aí! Faz barulho aí! Bora, negão! Pare da alta e só Tem que ser porrada e toca rabo de baga no Robitinho Pare da alta e só Tem que ser porrada, toca rabo de baga e já deu safada Bora, joga rabo de baga e já deu safada Eu sou o Playboy, sou o Pegador E no meu pare da alta e só Caceteiro e não discute com o meu sol Eu sou foda! Quando eu boto com a pisaria a galera engoida Eu sou o Playboy, sou o Pegador Caceteiro e não discute com o sol Caceteiro e não discute com o sol Eu sou foda! Quando eu boto com a pisaria a galera engoida Eu sou o Playboy, sou o Playboy, sou o Pegador E no meu pare da alta e só Caceteiro e não discute com o sol E não discute com o meu sol Porque eu sou o foda Bate no peste e diz que é foda Eu sou o Playboy, sou o Pegador Caceteiro e não discute com o meu sol Caceteiro e não discute com o meu sol E não discute com o meu sol Porque eu sou o Foda Enquanto eu toco a pisaria a galera engoida Quem tá feliz é o gritão Assim, joga a mãozinha pra cima Bate na taula da mão A moçada da arquibancada também na palminha A moçada do camarote Vamos tirar o pé no chão agora, bora Bora tirar o pé no chão Zezinho, você pede chupo, comando o negócio aí, velho Sai do chão Quem gostou dá um gritão E quem gostou dá um gritão E quem gostou dá um gritão Percião Bora, 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 bora Eu sou o playboy, sou o pegador Cachaceiro no meu paredão, tem só Pernalde, surte com o meu sol Quando eu toco a pisadinha Quero, bora, bora, bora Eu sou o playboy, sou o pegador Cachaceiro no meu paredão, tem só Pernalde, surte com o meu sol Eu sou o foda Quando eu toco a pisadinha A galera indoida Não adianta Querer me dar cd De tanto ultrapassada Porque se no meu sol do cão Alguém vai retomar Eu quero, bora, bora, bora Eu quero, bora, sou o playboy, sou o pegador Cachaceiro no meu paredão, tem só Eu sou o foda Quando eu toco a pisadinha Obrigado, meu não Cachaceiro no meu paredão Cachaceiro no meu paredão